Já vai, vai agora. Lado na cadeira e sobre o céu. Hoje pode ser fã de estrelas. Numa fogueira de papel. Esquentar o frio é quentar o pão. E começo com você. A recordação é isso. Metade do mar no ciro. Melhora, deixa-me lá. Oh, do mar que os mar. 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 Você está ao vivo na praia de São José da Coroadrana. Um abraço para todos vocês, tá bom gente?